Na encosta ocidental da imponente Serra da Estrela, a 700 metros de altitude, a pacata cidade de Gouveia contempla o encantador Val do Mondeco. Nesta região, a natureza impera e a vida selvagem ainda exibe todo o seu esplendor. Hoje, viemos conhecer o trabalho do CERVAS, um centro de recuperação de animais selvagens gerido pela Associação Aldeia, que tem um papel fundamental na proteção e promoção das espécies autóctonos da região. Ricardo Brandão, médico veterinário e coordenador do centro, já está à espera da equipa. Alô! Bom dia! Bom dia! Então, tudo bem? Estás aí entrecido? É, acabaram de ver aqui uma coisa na base de dados e já de saída para irmos ver uns andorinhões, que estão a ser alimentados. É o que você fez agora. Andorinhões pálidos, crias que caíram do ninho. Hum, bebês! Com um trabalhito minucioso que as minhas colegas estão a fazer. Então vá, agora que eu estou morto a te ver isso, nunca vi. Bom dia! Bom dia! Então, o que é que nós temos aqui hoje? Aqui temos andorinhões, pretos neste caso. São ainda juvenis, ainda não têm as penas totalmente desenvolvidas. Por isso, aqui a presença destes canudos, ou seja, a pena ainda tem que crescer. Hum, eu percebi. Então ainda não são voadores. O que terá acontecido é que terão-me cair do ninho e como não conseguem levantar voo do chão, foram-nos parar aqui ao centro. Para que sejamos nós os progenitores, consigamos alimentá-los até eles atingirem o tamanho das asas ideal para eles conseguirem voar. Os andorinhões são apodiformes, são aves com as patas muito pequeninas, quase inúteis, entre aspas, porque eles têm uma vida totalmente aérea. Esta forma das asas longas, em foice, permite que eles estejam completamente no ar. Alimentam-se em voo, de uma grande variedade de espécies de insetos, dormem em voo, fazem cópulas em voo, tudo no ar. Os andorinhões são difíceis, são trabalhosos, mas se estiverem em grupo, acabam por ter taxas de sucesso, de recuperação muito maiores. A gente evita o contacto, a gente evita sempre o contacto com eles e tenta estimular o contacto entre eles. Neste caso é uma coisa importante que a gente tem que dizer às pessoas que é... É isso que eu acabei de fazer, não sei. Evita-se, ou seja, uma vez ou outra, obviamente que não será dramático, até porque estamos sempre a ter que manipulá-los para alimentar, mas um cuidado que a gente tenta sempre sugerir às pessoas quando encontram qualquer animal selvagem e ferido é que tentem evitar essa manipulação, as festinhas, o contacto excessivo naqueles momentos iniciais, porque isso às vezes traz-nos a dizer aos animais já mortos ou muito debilitados, ou seja, há espécies que se stressam muito e com as quais não podemos lidar da mesma forma que lidamos com o animal doméstico. Temos aqui uma coruja do mato que foi resgatada no campo, mas neste estado terá sido cortada. Isto é mesmo aqui a forma de uma tesoura? Exatamente. Caramba. Situação típica de alguém que encontrou um animal ou o capturou de alguma forma e para o manter em cativeiro, na esperança que ele não fuja, fez deste corte das penas. Isto é um crime, isto é uma espécie protegida e obviamente que é uma situação que não deve existir, mas ainda há muita gente que insiste em ter em casa algumas aves selvagens capturadas na natureza. Isto vai requerer um processo de recuperação longo, provavelmente mais de um ano, para que a ave faça a muda completa. Vítor, agora traz aqui uma águia da Asa Redonda, neste caso um indivíduo jovem, e esta é uma situação que também ocorre bastante nesta altura do ano, que é a entrada de juvenis, acabados de sair do ninho, em alguns casos ainda com as penas em desenvolvimento. É o primeiro voo, corre mal. É o primeiro voo que corre mal, ou então é um voo que ainda não devia ter acontecido, saíram antes do tempo. No caso deste, foi até um animal que já estava no chão, mas tem as penas já bastante desenvolvidas, e já tinha quando entrou, e provavelmente terá ficado alguns dias sem comer, e estava muito magro quando foi encontrado. É a águia mais comum que temos em Portugal, e entram muitas que também são perseguidas a tiro, principalmente depois de abrir a atividade cinegética, abrir a época da caça. Quando avaliamos o animal, aproveitamos sempre para sentir aqui a musculatura peitoral e a quilha, e ele tinha a quilha muito saliente, muito abaixo do peso. Ele pesava cerca de 450 gramas, para uma águia destas é muito pouco. Tens que explicar lá para o caso o que é que é a quilha. A quilha de um pássaro, vá, é o externo do humano, não é? É o externo do humano, não é? É o externo do humano, não é? Sabe? Neste caso, ele está já com as penas totalmente desenvolvidas, já recuperou a condição física que estava deteriorada, e nós agora estamos a fazer uma última avaliação, antes de colocar o animal no túnel de voo. Vai agora cumprir a etapa final de treino, e também de socialização com outras águias de asa redonda, e agora daqui já seguirá para a libertação. Tentamos sempre que os processos sejam de recuperação curta, para os animais não ficarem demasiado tempo no centro de recuperação sem necessidade. Nas câmaras exteriores, as aves socializam enquanto readquirem alguma da autonomia previda. Hoje é um dia especial para duas corujas das torres que chegaram ao fim do seu processo de recuperação. Agora, é preciso anilhá-las antes de as devolver à natureza. Vamos agora tirar a anilha de identificação interna, neste caso, uma marcação de cor, que nos permite facilmente identificar qual é o animal que queremos, mesmo quando estão vários juntos, e depois vamos verificar só se está tudo bem com as penas, a condição física está bem, o peso é bom. Agora, temos aqui uma anilha metálica que iremos utilizar para marcar o animal, como se ele agora ficasse identificado, com um cartão de cidadão. Para que as pessoas percebam um bocadinho lá em casa, qual é a função da anilha? Neste caso, a anilha vai nos permitir marcar este animal individualmente, ou seja, se ele for encontrado, seja vivo, seja morto, seja em breve ou daqui a muito tempo, sabermos que é este animal. Isso para nós tem uma importância também para, caso ele seja encontrado, termos a noção de quanto tempo é que ele terá sobrevivido, e isso acaba por ser uma informação relevante no contexto da recuperação. Por outro lado, a anilhagem, como técnica em geral, é útil e importante para se conhecer melhor a ecologia destes animais, as migrações, os movimentos de dispersão. É um passaporte. Exatamente. E existe uma base de dados internacional com esta informação? Sim. Em Portugal há a central de anilhagem, que centraliza os dados portugueses, mas depois há uma central europeia que vai compilar esta informação toda também. Olha, agora vamos fazer a melhor parte deste processo todo, não é? Que é levá-las de novo para o local de onde saíram, na expectativa de que sobrevivam, que fiquem por lá. Portanto, vamos ver. O trabalho do Cervas, o Centro de Recuperação de Animais Selvagens de Gouveia, começa muitas vezes aqui, nas instalações da Guarda Nacional Republicana. O Serviço de Proteção da Natureza e Ambiente da GNR, mais conhecido por CEPNA, recorre em todo o país animais selvagens em perigo e encaminha-os para centros especializados no seu tratamento e recuperação. O culminar deste processo é o momento da devolução dos animais à natureza, que no Cervas é vivido com alguma solenidade. A filosofia do centro passa por envolver a pessoa responsável pelo resgate do animal e a sua comunidade na libertação, procurando que se tornem agentes ativos na proteção das espécies selvagens e que influenciem o comportamento dos que os rodeiam. Na Várzea da Candosa, pequena aldeia do Conselho de Tábua, as duas corujas que anilhamos ontem reencontram os seus salvadores. Querem batizá-las? Uma vai-se chamar Aurora. Pronto. Ou e a outra chama-se António. Ok, vamos tirar primeiro a Aurora. Um, dois, três. É isso. Ok. Um, dois, três. Continuamos a percorrer os caminhos rurais da região centro, transportando a nossa carga preciosa. Em Mangualde, Hugo Soares vive um dia diferente na nossa companhia. Rodeado da família e dos vizinhos, é com emoção que o jovem devolve a ave que resgatou à liberdade. Quando tu a libertaste, devolveste à natureza, o que é que sentiste? Foi um alívio poder ter salvo a vida, praticamente, ao animal. Não foi praticamente? Tu salvaste mesmo a vida a este animal. Por isso, olha, continua. Sempre que vizes um animal em apuros, faz o que fizeste agora. Esta ave que nós devolvemos à natureza era uma? É um mocho galego. É uma espécie muito adaptada aqui às zonas agrícolas, próximas às zonas florestais. Gosta muito de olivais, vinhas. É um mocho amigo do agricultor. Pois, porque é um excelente mocho para controlar as pragas, não é? Exatamente. São muito úteis para controlar ratos e insetos, que podem constituir pragas. Podem constituir, não são pragas. Isto é um grande erro meu. Não são. Nenhum animal é uma praga. A existência de predadores como eles permite que se controlem os números desses animais. Se não houver predadores, é que algumas espécies podem converter um problema em uma praga. Ao final do dia, numa quinta de ranhados, Viseu, Ricardo dá uma aula de conservação a várias gerações da mesma família. Um trabalho importante, porque são os habitantes do mundo rural quem contacta mais de perto com a natureza selvagem. As pernas são bastante longas, as garras bastante afiadas, e depois tem uma plumagem muito clara na parte ventral e muito amarela na parte dorsal. Quando se vê de noite a voar, muitas vezes vemos este branco a passar silenciosamente e é em parte isto também que dá origem a muitos mitos, muitas superstições, estão muito associadas também a algo imaginário religioso. E muita gente também dizia, e continua a dizer nos meios rurais, que quando as corujas cantam que alguém vai morrer, atualmente o que as pessoas sabem e cada vez mais compreendem é que, havendo corujas, há menos ratos. Ou seja, quando alguma canta, se está por ali, é porque algum rato vai morrer. Quando eu contar até três. Um, dois, três. Queres deixar algum aviso lá para casa? Portugal é um país com muita biodiversidade, há muitos animais que estão a desaparecer e as pessoas nem estão a dar por isso, e é importante que todos estejamos um bocadinho mais conscientes em relação à conservação da fauna selvagem. Ricardo, foi um absoluto prazer estar estes dias contigo e perceber o trabalho muito meritório que a tua associação faz aqui. Obrigado a nós também pelo vosso interesse, e será seguramente um contributo importante. Não desistas e continua, está bem? É isso. Muito obrigada.